Mundo em Caos traz um conceito intrigante dentro da ficção científica, um planeta no qual tudo o que você pensa torna-se audível, podendo também ser projetado na forma de imagem. O estranho fenômeno batizado de ruído afeta somente os homens. Com o devido tempo, alguns conseguem controlar o ruído podendo escondê-lo ou usá-lo para criar ilusões extremamente realistas. No episódio de hoje, vou explorar a natureza do ruído, junto com vários detalhes e referências. Prometo que se ficar comigo até o final, vai descobrir que a premissa de Mundo em Caos tinha muito potencial. Uma pena que este tenha sido desperdiçado. Olá, eu sou o Hans Miller e este é o Física em Filmes, o canal ao qual você recorre quando a física de um filme ou série te deixa com a pulga atrás da orelha. Esse vídeo não tem o interesse de criticar negativamente a obra, e sim matar a sua curiosidade, gerando aprendizado no processo. Deixa o like e vamos para o vídeo. A aurora boreal acontece somente nos polos. Note a ocorrência de aurora boreal no que certamente não é um dos polos, porque o equador do planeta Colônia está alinhado ali com os anéis. A única razão para a formação de aurora boreal na região equatorial é a presença de um campo magnético poderoso o bastante para capturar os elétrons energizados vindos da estrela que ilumina o sistema. Como abaixo das auroras estão os assentamentos, a conclusão é de que o campo magnético está saindo dos homens, de suas cabeças. Então você me pergunta, rapaz, tu tá maluco? A gente tem imã na cabeça por acaso? Na verdade, temos sim. O mineral magnetita, um imã natural, faz parte da composição química do cérebro. Conforme foi cobrado pela ETEC uma vez, a magnetita apresenta dois polos magnéticos, norte e sul, e ambos atraem o ferro por causa da sua propriedade ferromagnética. Entretanto, a concentração do mineral no cérebro é muito pequena, o que a descarta como culpada. Eu tenho falado muito sobre elétrons. Elétrons são partículas que, quando em repouso, apresentam campo elétrico. Quando em movimento, apresentam campo elétrico e também campo magnético, sujeitando uma região à ação da força magnética. Nossas células nervosas, os neurônios, enviam e recebem informação através de corrente elétrica, que nada mais é do que um monte de elétrons em movimento. A corrente elétrica apresenta campo elétrico e magnético, que são a soma dos campos de cada elétron que a forma. Onde há maior concentração de neurônios e, em consequência, mais corrente elétrica no corpo, no córtex cerebral. Ou seja, nós naturalmente temos um campo magnético saindo de nossas cabeças. O que esse planeta colônia do filme Mundo em Caos faz é apenas amplificá-lo. Por esse motivo, uma aglomeração de homens resulta em um campo magnético extenso o suficiente para causar a aurora boreal onde, em condições normais, ela jamais se formaria. O que corrobora com essa ideia é o nível tecnológico daquela comunidade. Em pleno ano de 2257, as pessoas estão andando a cavalo. Em uma época em que a humanidade viaja pelo universo colonizando planetas, os colonos não dispõem de nenhum aparato de comunicação avançado. O motivo? A lei de Faraday, segundo a qual campos magnéticos induzem corrente elétrica em um condutor próximo. O campo magnético que sai da cabeça dos homens gera corrente elétrica nos circuitos dos equipamentos eletrônicos, resultando em funcionamento incorreto ou perda total. A personagem da Daisy Ridley conseguiu fugir usando uma moto justamente porque ela não é afetada pelo ruído. Os roteiristas poderiam ter se aprofundado em outras consequências, como o desequilíbrio ambiental. A comunidade científica hoje admite que certos animais detectam e respondem a campos magnéticos, como certas espécies de peixes e pássaros. Fluxos migratórios cuja rota passasse pelos assentamentos humanos seriam prejudicados. Aves desorientadas cairiam do céu constantemente, tendo sua população reduzida ou mesmo extinta. Agora a pergunta que não quer calar, e quanto aos pensamentos sendo projetados? Nosso pensamento é dinâmico, várias áreas do cérebro trabalhando, a corrente elétrica fica sempre variando no circuito neural. Isso culmina em oscilações do campo elétrico e magnético, que por sua vez liberam ondas eletromagnéticas. Essas ondas, observáveis em um eletroencefalograma, saem para fora da cabeça. Tais ondas são invisíveis, ou seja, das duas uma. Ou o planeta altera a biologia de todos os humanos, permitindo-lhes enxergar as ondas eletromagnéticas dos pensamentos, transformando todo mundo em uma Mônica Rambeau ou na protagonista do filme Lucy, que também consegue enxergar ondas eletromagnéticas. Ou o planeta aumenta o comprimento de onda das ondas eletromagnéticas dos pensamentos, até o espectro da luz visível, o que ainda é muita viagem, mas é muito mais plausível. A questão é que seria um emaranhado de ondas, não imagens nítidas, mas sim um borrão ao redor da cabeça. Agora, se quisermos uma explicação dentro da premissa fantástica, podemos dizer que cada pixel da imagem pensada é codificado com cor e brilho nas ondas eletromagnéticas através de variações de frequência, como acontecia com as televisões analógicas. Então, a atmosfera decodificaria todas as linhas de informação, projetando-as fora do crânio. Quanto ao som, já é outro aspecto, porque o som é criado quando vibramos as partículas do ar com as cordas vocais, e essas vibrações são transferidas de partícula para partícula até chegarem aos tímpanos, onde são interpretadas. Como você descobre no filme O Aprendiz de Feiticeiro, eletricidade pode gerar som. Entretanto, a não ser que você tenha pneumocefalia, não existe ar na sua cavidade craniana, e mesmo se tivesse, a vibração dele seria fatal. Dentro da proposta de ficção, podemos dizer que a palavra pensada é codificada com altura, intensidade e timbre nas ondas eletromagnéticas, através da variação de frequência, do mesmo modo que a imagem, sendo posteriormente decodificada pela atmosfera desse planeta bizarro. É uma pena que Mundo em Caos tem explorado sua premissa de modo tão superficial. Isso não necessariamente torna o filme ruim, mas depois de Divergente, Jogos Vorazes, Maze Runner, era preciso investir no seu conceito único para não ser só mais uma distopia pós-apocalíptica. Agora eu quero saber, você acredita que trabalhar melhor o fenômeno do ruído com os detalhes e referências que eu trouxe, por exemplo, enriqueceria o filme? Deixe nos comentários. Na tela tem alguns vídeos que talvez possam te interessar. Muito obrigado pela sua atenção e cuidado com o que pensa, hein?